Saúde minha, graças a Deus, é boa. Para mim, de menos bebida, o resto. Agora, bebida não... Bebida e fumar, nunca põe cigarro na boca. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Faço de tudo. 74, vou fazer agora, em junho. Eu cheguei, o que o senhor estava fazendo? Hoje cedo? Aquela hora que eu cheguei, o que o senhor estava fazendo? Eu estava limpando cebolinha. Estava organizando cebolinha? Cebolinha. E essas casinhas aí, o senhor fez? Não, foi o meu menino. O senhor é o menino? É. É madeira? É madeira. Tudo madeira. Que madeira que ele usou aí, faz muito tempo? É calípio. Ah, já faz mais de 20 anos que ele fez isso aí. Depois nós troquemos esteio e fizemos cimento, que aí os outros apodrecem, né? Aham. Aí que agora, para o resto da vida. Não cabe mais. Não cabe mais nunca. Essa varanda aqui está uma bagunça danada. Aí vai arrumando, quando tem coisa guardando aqui, coisa da chuva, né? É, não pode moiar, né? Não pode moiar. Mas é assim mesmo. Roça é assim mesmo. Tem sempre um cantinho para guardar as coisas, né? Tem sempre um cantinho. Essa água fica o dia inteiro? Corre. Essa é a da mina? Da mina. Ó, dia e noite. Essa o senhor usa para tomar? Toma. Ela é boa. É boa. Tem a muriguinha também, ó. Ah, você traz uma garrafinha ali. Porque ali sempre ela fica mais frinha, né? Uhum. Porque aqui, quando o sol esquenta, a borracha esquenta, ela esquenta a água. Ah, quando o sol está forte. É. Aí o senhor passa para a garrafa lá e ela mantém fresquinha. Ela já fica fresquinha. Eu encho ela cedo, aí fica o dia inteiro. Então, os macaquinhos, fica isso. De vez em quando, eles vêm aí. Eles vêm aí. Eles vêm aqui dentro? Eles ficam aí andando. Nós põe banana lá para os passarinhos e eles vão lá comer. Os macaquinhos aqui, os miquinhos? É, os miquinhos. Outros animais, eu não tenho visto aqui, não. Capivara? A capivara, ela passa lá no fundo, tem um rastro de vez em quando, mas muito difícil. Porque é lugar que tem cachorro, perto de cidade, assim, assome, né? Quati? Não, não. Quati não vem, não. É só mesmo uns miquinhos e passarinho. O senhor já viu alguma coisa aqui na roça que não teve explicação? Alguma coisa estranha? Não. Os antigos falam de assombração. Eu nunca vi assombração, não. Não, não. O pai contava a causa? Meu pai contava, mas eu nunca vi, não. O senhor já lembra algum causa que ele contou para o senhor? Naquela época, não lembro muito bem, não. A gente era pequeno, né? Antigamente, a turma tinha muito de contar a causa da mula sem cabeça, lobisomem, né? Ah, mas meu pai não contava isso, não. Não? Não lembro, não. Eu ouvia os antigos, sempre falava nisso, mas ele não contava a causa, só falava nisso, né? Uhum. O senhor... tem saudade do tempo da infância do senhor? Ah, era bom. O que era mioco, o senhor gostava mais? Ai, aquele tempo era bom. Quando eu tinha 15, 20 anos, todo sábado tinha baile para nós ir. Juntava com os colegados aí, vamos para o baile, vamos. Agora hoje não via falar nisso mais, né? Acabou. Antigamente era mais sadio, né? Ah, é. Os parceiros, né? Hoje nem não existe baile mais, né? Acabou. O sanfoneiro tocava a noite inteira. Agora hoje não... Acabou tudo isso, né? Eram as festas mais animadas. Ah, era. Acabou os baile. E o senhor, lembra de alguma comida que o senhor comia quando o senhor era criança, que o senhor sente falta, que não tem mais hoje em dia? Ah, nós comíamos muito na carne de porco, né? Na lata? Na lata. Aqueles lombo de porco, punha lá a gordura, guardava aquilo lá num mês, dois, né? Mas era bom, né? Agora hoje, não tem mais isso, né? Acabou. Aqueles porcos caipiras. Nós matava cada porco hoje. O pai criava porco solto? Criava no mangueiro. Tinha um mangueirão. O pai criava. Muito porco que tinha? Não tinha demais, né? Tinha lá uma porca, duas só pra criar. Sempre ela criava lá oito, dez leitão, né? Que lá formava lá no mangueiro, na japunha, na ceba. Porque ela plantava milho naquela época. O milho... Não tinha trator naquele tempo, né? Tudo de enxada. É difícil capinar, né? Uhum. Agora hoje não planta de trator. Corre o milho de trator, né? Então... Naquele tempo não arava a terra. Capinava tudo na enxada, né? E era bom naquele tempo. Mior do que hoje. Não tinha veneno pra matar mato. Não tinha nada. Agora hoje... É só trator e máquina, né? E veneno. Tudo na base do veneno, né? Na base do veneno. Hoje eles compram a semente do milho. O senhor planta ele. Capina com veneno e... Um mato morre, um milho não morre. Esquisito, né? Esquisito, não é? Aquele vizinho meu do outro lado aí, ó. Plantou a roça de milho aí. Ele jogou veneno duas vezes. O senhor vai lá, tá... Não tem um pé de mato, aí o milho morreu. Foi de doido, né? Tem de doido. Pra um lado facilitou a vida do homem da roça, mas pro outro nós não sabemos se isso vai fazer mal, bem, né? Eu acredito que faz mal. Mais tarde, né? É, né? Tudo que nós comemos hoje tá envenenado. E as formigas não... As formigas não dão muito trabalho pro senhor, não? Formiga aqui quase não tem. Quase não tem? Muito difícil. Muito difícil. Tem uns formigueiros ali embaixo. Mas depois o veneno sumiu tudo, acabou. Acabou tudo. Aqui na horta não... Não pode ver... Uma formiguinha já tem que matar. Ele não corta a verdura, né? Que veneno que o senhor usa? Usa aquele granulado. Ah, tá. Que qual é? Sal granulado. Ele funciona bem aqui pro senhor? Funciona. Se eu pôo lá no carreirinho dessas, de noite elas carregam. Morre sozinha. É bem inventado também isso aí. É, né? E antigamente, como é que vocês faziam pra acabar com as formigas? Tinha veneno já? Já tinha. Mas só que o veneno era de pó. Não era granulado. Por que será que ele parou de funcionar, esse antigo? Ah, não sei. Mudou a fórmula, né? Eles vão mudando, né? Eles vão estudando, esses agrônomos. O senhor lembra de algum remédio que a mãe fazia? Vocês não gostavam de tomar? Quando eu estava com o estômago ruim, ela fazia o tal de losma, né? Losma? É, que era pro estômago. Aí era pra onde tomar? Aí nós tomávamos, não tinha mais nada. Ela plantava muita verdura, né? Sempre plantou bastante verdura. Nós tínhamos a horta lá ao redor de casa, plantava. Se a gente comer duega, come serraia, nós nunca mexemos com isso, não. Não, né? O mesmo eu não gosto. Minha mãe também não comia isso. Não fazia. E na horta do senhor aqui, tem algum bicho que vem comer as mudinhas novas, lagartas? Vem. Aquela gatinha que dá na espiga de milho, ela fica no chão, só planta o pezinho de alface. Ela sai. Mas não é todo também, não é muito difícil. Muito difícil. Entendi. Passa rotativa, depois joga carro, né? Ela só morre. Os passarinhos comem também. O carro não deixa. É, o carro mata ela, né? Pelo menos afasta ela, ela não sabe que mata ou afasta. Porque lá queima ela de certo, sabe lá, né? O carro que você joga é o mesmo carro de condição? É, tipo condição. É? É o mesmo. E tem um outro carro também que chama calcar, né? Calcar nós usamos também. Nós usamos. Há mais de 60 anos, né? Trabalhando. Porque estou com 74. E o senhor, além de roça, o senhor fez algum outro trabalho na vida? Não. Nunca, nunca, nunca trabalhei fora de roça. O senhor já morou na cidade alguma vez na vida? Já. Eu morei lá, mas eu vim trabalhar aqui. Porque meu pai tinha dado um AVC. Então ele não conseguiu trabalhar mais, né? Aí minha mãe morava aqui, minhas irmãs. Aí eu vim trabalhar aqui. Porque na época nós tínhamos lavoura de café ali. Onde é que o Demir tem a casa ali? Era lavoura de café. Aí eu vim trabalhar aqui. Só lá em cima que não, né? Lá, o sítio era 10 alquias, mas era uma greba só. Porque meu pai era vivo, minha mãe era viva e era deles, né? E eu vim trabalhar aqui. Entendi. Porque eu era o mais velho, né? Por que o senhor acha que eu gravo esses vídeos, senhor Cassio? O senhor pensa mais ou menos por que o senhor acha que eu gravo esses vídeos? Ah, porque o senhor faz? É. Bom, aí cada um tem uma profissão, né? É. A minha é trabalhar aqui na roça do senhor, já é filmar. Entendi. Fazer filmagem. Eu gosto de filmar essas coisas porque a gente tem o pensamento que do jeito que está tocando na turma, parece que um dia isso vai acabar, né? Vai acabar. Se acabar a agricultura, se acabar o pecuarista, como é que não vai fazer, né, senhor? Pelo jeito que daí vai, eu acho que vai acabar. Porque a turma não está querendo mais, né? Não. Não está compensando, né? Não tem valor, né? Não tem valor as coisas que o senhor vai comprar muito caro, que o senhor vende. Barato demais, né? Hoje na roça, todo lugar que o senhor vai, não está morando mais ninguém, né? Porque eles estão com medo de morar na roça por causa dessa ladruagem que está, né? É, né? Muita gente trabalha na fazenda de noite e vai embora para a cidade, né? Tem medo de ficar na fazenda. É, eu faço, a intenção de gravar esses vídeos é exaltar o homem do campo. É, ué. Mostrar que é bonito o que ele faz, né? É bom. Porque a turma não tem dado valor, né, senhor? Não, não tem. Cada vez vai ficando pior. Cada vez pior. Nós já vêm com ela cedo. É, né? Aí eu enrolo ela aqui, ó. Hum. Põe aqui. Então o senhor chama Cacildo... Veroneis. Cacildo Veroneis. Cacildo Veroneis. E o senhor é nascido aqui dessa região? É, nascido aqui dessa região. Nascido e criado aqui. Nós estamos falando de Franca, né, senhor Cacildo? Aqui essas terras que eu vejo o senhor trabalhando aqui, o senhor é o dono? Como é que é? Não, aqui eu sou o dono. O senhor é o dono. O senhor é o dono. E que tamanho que é as terras do senhor aqui? Aqui é um alqueiro. Um alqueiro? Aqui nós planta alface, planta chuchu, planta abóbora, planta almeirão, cebolinha. Cada época do ano é bom para um tipo de planta, senhor Cacildo? É, a alface aqui é direto, né? A alface é direto. É direto. É o ano inteirinho. Que tem a estufa. Aí essas estufas aqui foi o senhor que fez? Essas estufas foi o meu menino que fez. Só o meu menino. É. Só que hoje trabalha só um aqui. Trabalhava em dois. Sei. Mas um casou, foi morar lá com o sugo. E o outro tá aqui comigo. O senhor já veio aqui hoje. Ele já veio? Já. Nós lavemos duas carrionas de alface. Pra quem não sabe, o senhor é irmão do senhor Demir, né? É, o senhor é irmão. O senhor Demir é o que faz as pingas ali, né? É, o que faz as pingas. Faz as pingas, ele... Ele tem outros... Ele planta milha, ele planta... Verdura ele arrendou, né? Mas ele mexe com... Ele mexe com carpintaria, faz banco, faz mesa. É, ele é um carpinteiro bom, né? Bom, faz a pinga dele. O seu pai era carpinteiro também, né? Meu pai fazia também, era carpinteiro. Seu pai teve quantos filhos, senhor? Nós é em três mulheres e dois homens. Três mulheres e dois homens. Eu sou o mais velho. O mais velho da turma? O mais velho da turma. Como é que era quando vocês eram crianças? O senhor lembra das brincadeiras que vocês brincavam? O que vocês faziam? Nós fazíamos de tudo. Nós brincavamos de carriola, de carrinho. Naquela época, bicicleta era novidade, né? Nós não andávamos de bicicleta. Era as brincadeiras, vocês mesmo que faziam os brinquedos? É. Às vezes arrancavam uma frutinha na árvore, faziam uma vaquinha, né? Fazia aquelas frutas de lobo, mas fazia aqueles carrinhos, fazia, fazia igualzinho rastro de trator. Cortava aqueles, fazia rastro de trator. Ah, você cortava ela para ficar parecendo um pneu. É um pneuzinho de trator. Aí põe uma varinha, aí põe um araminho torto e ia empurrando ela, fazia rastro na areia. Nossa. Ficava bonito, né? É, devia ser mesmo. É, ué. E a mãe, o que a mãe fazia de comida na roça para vocês? Ela fazia de tudo. Nós matava porco. Fazia mistura, tinha muito. Nós plantava mandioca, plantava abóbora, tinha lavoura de café, plantava de tudo. Meu pai gostava de fazer porvio, ele fez um ralo para ralar a mandioca. De noite nós íamos ralar a mandioca para fazer porvio. Aquele tempo era bom, né? Era. Hoje as coisas vão modernizando tudo, vai acabando, né? Vai morrendo os velhos, vai acabando. O senhor lembra com quantos anos o senhor começou a ajudar o pai na roça? Ah, meu pai, eu ajudei na roça, eu tinha uns 12 anos. Eu vinha na escola, depois da escola que eu ajudava ele, né? Nós íamos apanhar café. Aí eu ajudava a apanhar café. O pai tinha terra dele? Tinha essa terra aqui, ó. Essa mesmo? É. Só que o sítio era grande, né? Dez alqueiros. Aí ele faleceu. Nós pegou, dividiu, nós em cinco irmãos, deu um alqueiro para cada um. E minha mãe ficou com a metade, né? Depois ela faleceu. Aí nós pegamos mais um alqueiro. Porque eu tenho um alqueiro aqui e tem outro lá em cima. Lá em cima é café. Entendi. Então o senhor, além de tocar a horta aqui, o senhor toca café também? Eu trabalho aqui e lá no café. Entendi. Mas só eu, o menino não. O menino só trabalha aqui. O senhor tem quantos filhos? Tem dois. Dois, né? Todos os dois é casado. É. E o senhor é casado? Sou. O senhor lembra como é que o senhor conheceu a esposa do senhor? Nós é tema dos bailes, né? É. Conheci nos bailes. Eu morava ali, aqui nessa casa da B da Estrada, ali. Nós morava ali. Ali é a sede. Aí nós íamos nos bailes. E a minha esposa morava na Nova Gersa, ali. Aí nós íamos nos bailes, nós nos conhecemos. Depois ela mudou para um sítio do meu tio que morava aqui, do outro lado ali. Aí nós começamos a namorar e casou. Era tudo vizinho aqui? Tudo vizinho. Tudo vizinho. E o namoro, como é que era naquela época? Naquela época era igual hoje, a mesma coisa, né? Mudava muito, não? Não, não mudava, não. Hoje também, hoje esses moços de hoje já são diferentes daquele tempo nosso, né? Hum. Hoje o namoro já é diferente. Agora naquele tempo, não. Hoje é mais bagunçado. Mais bagunçado. Porque o tempo os velhos eram mais bravos, né? Os pais, né? Os pais. Que tinham que pedir a mão da mulher em namoro. Ah, tinha. Não era qualquer um que eles aceitavam também para namorar, né? Agora hoje o velho, da mão do outro, quando vai conhecer o filho, o Gil, já faz tempo que está namorando, né? Dizem também que tinha um tal de, quando ia casar, tinha que saber tirar o couro do rabo da vaca. O senhor pegou esse trem também? Já. Como é que era? Não é. O velho disse que gostava de caboclo bom de inchada para capinar café, né? Ah. Se não fosse bom... Ah, não servia não. Se cara fosse malandro, não servia. O Zé era meio sistemático, né? Naquela época. O senhor pegou essa fase? Eu peguei essa fase. E me conta uma coisa. E na época do senhor, essa região aqui era boa de pescar? Era boa. Esse corgo aí, ó. Aí no fundo nós tínhamos tudo roço. Aí lá tudo café. O corgo não era poluído. Nós pescavamos direto. Os vizinhos de lá tudo pescavam. Dava muito peixe. Agora hoje acabou. Porque poluiu a cidade, né? Aumentou para cá. Aí acabou. Hoje nem peixe não existe aí mais. Não tem, né? Não tem porque joga óleo de islá da cidade. Vem química, né? Então o peixe acaba. E como é que é a rotina do senhor aqui na roça? Aqui nós chegamos às seis e meia da manhã. Nós vamos embora para cinco, cinco e meia da tarde. E o que o senhor faz? Aqui nós faz de tudo. Nós plantamos, nós corremos. Faz de tudo. O senhor estava falando da cebolinha aí. Se o senhor quiser ir fazendo enquanto a gente vai conversando, eu não sei se o senhor vai amarrar os moios? Não, agora não. Agora não. Não. Deixou só separado. Esse que está aqui no chão aqui é uma praguinha que nasce junto ou é foia feia só? Essa aqui é foia seca com a praguinha. A gente tem que limpar ela, né? Igual aqui ó, está limpinha. Para mandar uma coisa com uma qualidade de moio melhor. É, está limpinha. Está limpinha. Aí ó. Hum. Está limpinha. Que tamanho que é o moio que o senhor entrega para a cidade? É mais ou menos assim ó. O senhor mede na mão. É. O menino que mede. Marra tudo, marradinho. Uhum. É. É mais ou menos assim. Fechou a mão. Vamos dar uma volta na horta para o senhor mostrar para mim ó. Está meio difícil para andar aí que se marra. Tá. Vamos lá. Será que nós conseguimos? Tem a estufa da alface aqui ó. Hum. Essa aqui é mais novinha. Hum. Essa está com quantos dias? Essa aqui está com 30 dias. 30 dias? Aí nós compra a mudinha na bandejinha. Uhum. E as bandejinhas. Depois já planta. Está com 30 dias. Aqui colhe ela com 35? 45. 45? 45? 45. Cada espécie de alface ela tem um prazo? Não. Tem aquela de cabeça. Ela é. Ela demora mais uns 10 dias. Aquela que é meio americana que se fala né? É. Essa aqui é mais rápida. Essa é mais ligeira. Mais rápida. E esse que está nascendo aqui atrás é chuchu? Isso aqui é chuchu. Tomou azar tudo aí. Tomou tudo. Vai subindo. Vai lastrando aí. Do jeito que está aí dá para colher ainda? Dá. Mas será que essa chuvarada agora está meio ruim para produzir? Porque a florzinha existe muita chuva né? Hum. Está ruim para produzir isso aí ó. O senhor tem bastante estufa dessa né? Tem. Quatro. Aí de cima lá precisa arrumar. Ela vence a validade cinco anos. Aí tem que trocar o plástico. É um plástico que vai em cima. É. Isso foi uma empresa que veio e colocou para vocês? Não. Nós mesmo colocamos. Vocês mesmo colocaram? Só compra a bobina de plástico e vem enrolado. Aí nós mesmo espichamos. Mas eu falo aqui. Essa estrutura foi alguém que fez? O meu filho que fez. Olha. Mas ficou bem arrumadinho né? Ele fez isso aí ó. E ela protege a geada? Chuva forte? Protege. Aliás chuva nenhuma cai nela né? Chuva nenhuma. Aqui é vocês que escolhem a hora que joga a água né? É só ter o expressor né? Aí liga o motor. E falando em água. A água do vocês aqui como é que é? Tem uma mina lá embaixo. Vocês puxaram também. Aí encher a represa. E fartou água para vocês na época da seca? Não. Esse ano não fartou não. Porque na seca nós plantamos menos alface. Uhum. Porque o preço é mais ruim né? Uhum. Aí planta menos. Na chuva você tem que plantar fácil na estufa. Só na estufa. Só quem tem estufa que vende. Não. Ela não fica bonita né? Aqui ela escorrega hein? Tá bom. Aqui nós vamos trocar o prazo. Ah entendi. Agora não né? O trem dá o prazo ele estraga mesmo? Estraga. Cinco anos. Certinho senhor? Cinco anos. Certinho. Depende da ventania também né? Ah tá. A ventania também hein. Se tiver mais bom de venta estraga antes. Essa aqui nós deu uma reformadinha nela. Aham. Esses prazos que está aí já é novo ó. Agora os outros tinham vencido. Agora aqui nós vamos plantar agora mais. Vai esperar mais uns dias né? O que que o senhor faz pra tratar o chão? Aqui nós jogamos calcário. Joga adubo. Joga tudo aí. Jogou calcário aí foi sexta-feira. Jogou adubo. Agora nós vai dar uma prainada. Depois risca. Aí planta. Esses caninhos aqui é o esquema de irrigação? Esse aqui era gotejamento. Esse é do tempo do outro menino. Aham. Aquele menino meu. Ele mudou pra lá pro sogro dele. Esse gotejamento aqui ó. Ele imprimia as borrachas ali ó. Fazia o que? Essas borrachas penduradas aí. Aham. Eles enfiavam ela aqui ó. Ah tá. Aí punha no meio da carreirinha da alface. Uhum. Aí abre a torneira da caixa d'água lá. Aí sai pingando. Pingava no pezinho da planta. É. Só que dá muito trabalho. Porque na hora de capinar isso aqui estorva. Entendi. Aí esse outro menino. Ele tirou tudo porque nós dois sozinhos não dá conta né. Entendi. Aqui ó. Você quer ver? Essa aqui que nós tá arrancando. Então um treirinho pra ir pra cada um aqui né. É. Aí essa aqui também não vai trocar o prático. Ah tá. Falei pra ele. Trocar o prático. E deixar pra plantar mais nascer. Que deixa aquelas que tem o prático novo planta nessa época né. Vem cá pra você ver debaixo do prático. Qual que é uma das piores pragas que dá nas verduras senhor Cacildo? Olha aqui tem uma porção de pragas. Tem trevo, tiririca, capim colchão. Mas é isso aí só que dá. E praga de inseto, algum? Não, inseto é muito difícil dar. Aí ó. Tá vendo a diferença? Aí ó. Debaixo do prático ela fica mais bonita. Verdade. Lá na frente não tem prático lá. Aham. Aí ó. Ela fica massinha. Fica molinha. Essa aqui tá no ponto de vender. Essa aqui nós estamos arrancando. Tá no ponto de vender ó. O senhor vende pra varejão ou tem uns clientes específicos? Não. Vende no varejão e tem uns clientes que pega lá também. Tem um rapaz que pega e leva pro... Pega e mostra e depois ele põe na sacolinha e leva pro... Ele dá uma valorizada no produto. É. E ele pia a couve e nós vendemos pra ele pra ele picar. Ah, ele pica então. Ele pica. Ele pica. Olha lá, lá não tem prático e lá tá menor. É, tá menorzinho. A chuva. Pra mostrar pro povo aqui. Por causa da chuva, ela joga a terra na foia. Ela não gosta de chuva mesmo, né? Não. Ela joga a terra na foia. Aí ó. Tem muita diferença, né? Tem mesmo. Tá vendo? Tem muita diferença. Essa aqui o senhor falou que tá com quantos dias? Essa tem 45 dias. Ah, já tá na hora então. Tem que arrancar porque ela começa a soltar pendão, né? Ela pendou. E nessa época da chuva, é o que tem ou é o que vende? Agora tá faltando. Uhum. Tá em falta. O restaurante, o rapaz põe... Porque o restaurante, ele gosta de levar prontinho na sacolinha, né? Uhum. Aí ele tira, põe na sacolinha e entrega no restaurante. Mas ele pega assim, de maço. Hoje mesmo levou de 25 maços pra ele. 25? Entrega fora o meirão, né? E couve. A couve ele pica. Mas o meirão ele pica também. Ah, entrega pra gente. Entrega pra gente. O restaurante assim, ele gosta da verdura já na hora de fazer, né? Facilidade, né? Facilidade. Porque o restaurante da uma do outro, o almoço tem que sair 11 horas, né? Pra todo mundo já começar a pegar marmita. Até se pegar a verdura, lavar, picar... É... Muitos funcionários, né? É, muita coisa, né? Muitos funcionários. Já levando pronta, ele tem máquina de picar, ele tem tudo. Aí, ó, tá vendo? Tendo chuva, já chuva a verdura. É, essa aqui tem que passar lá num... Aí, ó. Esse aqui não é novo, ó. Esse já venceu a validade. Ele rasga sozinho. O vento rasga ele. O vento rasga ele. É tipo uma lona, senhor Cacildo? Não, é prático. É um plástico? É prático. E ele já vende a metragem certinho ou vocês tem que colar ele? Não, ele vem no rolo. Aí, senhor mede com a cordinha, põe a... Cordinha. Aí, senhor vai desenrolando ele aqui, mede com a cordinha e corta. Ah, tá. Aí, joga por cima com a cordinha. Fica duas pessoas de cá e duas de lá. Uhum. Põe a ripa, vai enrolando ele e depois prega. Ah, enrola numa ripa pra depois passar por cima. Passar por cima. Mas é um prático porcarice aí. Olha aqui, ó. É, tem ó. É um prático fininho. Tá vendo? Ele é duro. Mas quando ele vence a validade, aqui fica da sombra, né? Ele apodrece, né? É. Ah, tá. Tá vendo? É, ele aparenta estar firme aí, mas é porque não toma sol esse pedaço aí. Não toma sol. Mas no sol ele não aguenta. Ele rasga. Sol e chuva todo dia, né? Você já pensou cinco anos aí. É, é um tempo bom também, né? Aqui, ó. O tempo dos gotejamentos, põe o adubo aqui dentro. Ah, já gotejava com adubo. É, aí tinha as borrachinhas aí também. Aham. Lá embaixo, olha lá. Aham. Já põe aquelas borrachas. Mas esse outro menino aí não tem paciência. Ele é sozinho, eu quase não tenho tempo de ficar aqui. Isso. Mas o senhor ajuda ele. Ajuda, mas... Aqui é esgotejamento lá que nós estamos te falando. Abre aqui, ó. Uhum. Aí. Enche a caixa. Essa caixa é de quantos litros? É. Acho que é vinte mil litros. Vinte mil. Bastante, né? Muita coisa. Muita água. É muita água. E o senhor, pra baixo lá, parece que o senhor tá plantando um feijão. O que o senhor tá plantando? Ih, aquele feijão lá, se não fazer sol, vai brotar. Vai perder. Vai perder? Tá maduro. Como é que você arranca um chuva? Não consegue. Tem que fazer sol, né? Se o sol não vinha, perde. Ele brota, né? Feijão é complicado, né? O senhor já plantou outras culturas diferentes aqui? Aqui não. No tempo do meu pai, que nós trabalhávamos aqui, nós plantávamos milho. Era roça de milho. Na época do pai tinha que usar adubo, essas coisas? Tinha, já tinha. Já tinha? Já tinha. E era bom aqui as terras pra milho? Ah, era bom. Ixi. Da milho mesmo. Cultura, né? Tô vendo que o senhor tem uns pezinhos de bordo aqui, ó. Tenho. Esse aqui é pra remédio? Pra remédio. Eu tenho uma porção de remédio ali. Aí eu tenho lósmia, babosa, bordo. Esse aqui, ó. É pra curar ferido. Como é que o senhor chama aí? Machucado. Como é que o senhor chama aí? Esse nome aqui é um nome esquisito. O rapaz trouxe essa muda pra mim. Hum. Ele falou assim, ó, você planta isso aqui que isso aqui é um remédio, ó. É, me falaram uma vez que chama de metiolate. É, eu acho que é. Ele tem uma foinha. Você faz assim, ó. Aí ele sai uma... Você põe aquele machucado. Passa no ferido. Ó. Tá vendo? Uhum. Tá vendo esse sorte? Esse leite aparente nessa água. Hum. Aí você passou isso aí, ele ajuda a cicatrizar. Em três dias, Sara, se você tiver um cortado aqui no braço, um machucado, com três dias... Fica bom. Fica bom. Que coisa, né? É um remédio. Um rapaz falou, ó, você cuida disso aí. Agora, ele me trouxe uma muda e eu plantei. Esse aqui, ó, é guaco, ó. Esse aqui é pra tosse. Uhum. Você tá com gripe da tosse. Aí você faz o chato. Ali é taioba ou é inhame? Não, é taioba. Essa o senhor come a foia? Não. Isso aí nós planta aí só pra bonitinho. Uhum. De vez em quando aparece alguma pessoa. Que que é? Que leva pra comer. Tem muita verdura, né? Hoje em dia, né? Hoje tem muita coisa. Aí essa aqui, ó. Vai pra antena, tá novinha. Essa estufa, nós trocamos o prástico, ó. Ah, tá. Essa não morre com chuva. Porque essa chuva lá que tá dando, isso aí tava um barro aí dentro, né? Ah, não tinha nem jeito de plantar. Hoje, como é que você... Estraga mudinha, né? Que ela não... Não desenvolve. O senhor vive da renda só da horta, senhor? Eu sou aposentado. O senhor é aposentado. E o filho do senhor? Não, esse não tem nem aposentado, não. Mas ele vive só da horta ou não? Ele tá... Pelo enquanto ele tá vivendo só da horta. Aqui, aqui é a cebolinha, né? É a cebolinha. Foi daqui que o senhor tirou aquelas lá que o senhor... Não, não. Essa aqui nós plantemos faz um mês. Tá com 30 dias. A cebolinha precisa sempre plantando nova, né? Ela vai mudando. Ela vai ficando velha? É, ela vem por cima do chão. Aí essa aqui que nós tá cortando. Ah, tá. Essa aqui tá mais errada na mão do outro, né? Essa aqui tá na hora de coer, né? Aí nós tá cortando aqui hoje, ó. Aí cortou aqui hoje, ó. Quando o senhor começou a mexer com isso, Caceno? É o menino que começou, né? Foi ele que começou? Começou. O senhor, no começo da vida do senhor, o que o senhor fazia de trabalho? Quando o menino começou a mexer com horta, nós mexíamos aqui com... Porque a minha mãe era viva, então nós plantávamos milho, plantávamos arroz. Depois ele falou, ó, vou mexer com horta. Aí eu fiquei lá, mudei lá em cima, eu morava em Franca. Aí eu fiz a casa lá, porque o meu pedaço lá não dá que ter o café. Aí eu morei lá há 35 anos. Morei lá há 35 anos. Agora faz quatro anos eu mudei pra cidade. Bastante tempo, né? É. Então o outro menino era sorteiro naquela época. Aí ele foi mexer com a horta aqui. Aí ele arrumou um funcionário. O funcionário trabalhou aqui mais de uns 15 anos com ele. Aí depois o outro menino, depois ele casou, mudou lá pro sogro. E ficou o outro aqui mexendo com isso aqui. Entendi. E eu e ele, eu ajudo ele aqui. Mas de vez em quando tem um rapazinho aqui, ele vem ajudar nós, mas ele é aposentado. Ele vem aqui, planta cebola, ajuda a arrancar mato. Dá um socorro na mão do outro, né? É, sexta-feira ele plantou essa cebola do fundo aí, ó. Essa que tá mais nova aqui? Essa aí, essa que é que tá mais, essa aí, plantou cebola. Já tá meio caída, né? Não, porque não cortou as folhas, plantou com a folha sem cortar. É normal? É a mesma coisa. Tanto faz cortar como não cortar, ela... Aquelas folhas ali... Vai cair? Ela vai cair. Vai vir uma folha nova. Igual aqui o senhor corta pra... Aí ela brota. Aqui cortou hoje, ó. Aí aqui também foi a folha coitada. Aí, aqui também, ó. Só que ela vai cortando, vai brotando. Mas ela ficando muito velha, ela vai vindo por cima do chão, ela vai subindo, né? Entendi. Tem que plantar de novo. Aí tem que arrancar, tirar um talim só, põe no lugar. Nós plantamos, não é um talim só não. Planta uns sete, oito talim, pra torcer já ficar mais grande. Ah, pra na hora de colher já vir um... Já vir uma porção de pezinho aí, ó. Uhum. Tá vendo? Se você plantar um talim só, aí ela fica pouquinha, né? Pra coir aqui dá pouquinha, não rende, né? Dá pouquinha. Dá mais trabalho. E o que que faz a cebolinha ficar grossa? Parece que tem uns lugares que eu vou que parece que a cebolinha da tram parece um bambu de tão grossa. Aquela é outra qualidade. Aquela lá é semente comprada. Ah, tá. Só faz duas cortas. Depois ela vira bambu. E essa aqui? Essa aqui só faz cinco, seis cortas. Às vezes dá o ano inteiro. Essa aqui já faz quase um ano que tá aqui. Aquela lá não é muito boa de comércio, não? Não. Tem gente que não gosta. Quando ela tá grandona, né? Ela não gosta. Só que ela tá bambuca. Tá véia, né? Não. Nós não planta dela de jeito nenhum. Aqui, do jeito que tá aqui, o senhor ainda compra muda ou o senhor tira só as mudas? Nós mesmo tira a muda. Não compra mais muda, não? Aqui, ó. Tá tirando muda aqui. Um monte de muda aqui, ó. Essa muda aqui, ó. Ficou aqui, ó. Aí. Ah, tá. E ela dá uma espécie de uma cebolinha no pé, né? Dá. É por isso que eu tô te falando. Tem que plantar de novo. Ah, tá. Tem que plantar de novo. Porque ela vai subindo pra cima. Aham. O sol pega nessa cebolinha aqui, ó. Aham. Então, você planta ela de novo. Aí, ó. Ela vai brotar, ó. Entendi. E essa cebolinha aí, ela é boa pra temperar a comida também, ou não? Pô, nós não usa, não. Mas tem gente que usa. Isso aqui é a mesma coisa. É? É a mesma coisa. Mas só que é uma coisinha que... Muito pititinha, né? Muito pititinha. Capaz que devia ser bom fazer uma conserva das maiores, né? Eu... Eu acredito. Uma conservinha, né? Que põe no... Você faz... Você limpa ela, né? Aham. Aí, ó. Tá vendo? Já tá brotando. Tô. É. Aquela que nós plantou ali, ó. Já vai brotar também. Aí, ó. Isso aqui faz uma conservinha, né? É. Capaz que fica bom, né? Ó. A turma que gosta de cebola, né? Eu... É bom isso aí. Interessante. Ah, ali é a abóbora. Ali é a abóbora. Qual que é a qualidade da abóbora que você... Essa aí é comum. Abóbora comum mesmo. É aquela que tem que apanhar mais novinha ou aquela que... Não, pode deixar secar também, pra fazer doce. É. Pra fazer doce. A mais novinha é a que tem lá embaixo. E tudo que o senhor planta aqui, o senhor tem quem compra? Tem. Tudo tem que compra. Tudo que planta hoje, você leva na cidade. Vende rapidinho. Vende rapidinho. O povo conhece também, né? A mercadoria do senhor, né? Mas tava uma lavoura bonita. Aqui nós plantamos hortelã também, pra levar pra... Você precisa ver o tanto que isso vende. Fazer quibe. O povo gosta, né? O bar, tem uns rapazes que tem uns bar lá, faz quibe. Você pega direto. Como é que é o hortelã? Vende de saco e gosta alface? Não, só faz um peixinho. Peixinho também. Peixinho. Aí eles plantam essa cebola aqui sexta-feira, mas tava chovendo demais, ó. Diz que o hortelã tem várias qualidades, né? Tem poejo. Daqui pra lá é uma qualidade. Daqui pra cá é outra qualidade. Ah, tá. Esse aqui é aquele de fazer quibe. É. Cheiroso. Olha, cheiro. Cheiroso mesmo, hein? Nossa Senhora. Esse é cheiroso. Esse é cheiroso. Beleza. Tudo isso aqui é, ó. Tudo hortelã. Tem um fumo aqui. Tem fumo. O fumo o senhor usa pra alguma coisa? Não, isso aí nasce sozinho. Você deixa, né? Mal não faz, né? Uma hora não precisa. Aqui tem a pimenta bode, ó. Tem que arde isso aqui, hein? Aí. Isso tá bonito, hein? Essa o senhor colhe pra fazer conserva? Isso aí eles levam lá pra pôr na conserva. Aí aqui ele tá plantando cebola ainda, mas não acabou, ó. Uhum. Hoje ele vai acabar, mas... Como é que faz? Esse tempo de chuva não tem jeito, né? E aonde que o senhor faz as mudas de café do senhor? Lá em cima? Não, lá embaixo. Lá pra baixo? É, depois ele vai lá. Ali eu tô vendo que tá nascendo uns matos ali. Tem uns matos ali que é remédio, né? Aqui no meio? É. É. Aquilo ali é marroio. É um que é amargo, não é? É. Esquipador de barriga, né? Esquipador do estômago, né? Também. Ele é bem amargo. Eles usam muito pro estômago. É o... Aquele lá em cima. A bordo. O bordo. Isso aqui é sarsinha. Ah, tá. Só que com essa chuvarada, ela dá uma doença que ela morre muito espesinho. Isso é ruja? Não, ela apodrece. Apodrece? Vai dar chuva demais, né? Ela apodrece. Nasce muito matinho. Volta ou você deixa? Não importa, não? Não. O que que você vai capinar? Quebra as foinhas dela, né? Ah, tá. Você deixa pra escorrer lá em cima. É. Nós já corta assim e já escorre lá em cima. Aí aqui foi cortado, ó. Ela corta e brota. A salsinha também dá umas cinco rebrotas? Dá. Nessa época agora ela dá seca, porque você trabalha a seca inteirinho. Nessa época ela morre muito. Olha o feijão madurinho, ó. Esse que é o feijão que você falou? É, se não fazer sol vai perder, ó. Olha aí. Não pode colher ele assim, não? Não. Com chuva ele brota tudo. Ah, tá. Você deixando ele aí, chove, ele conserva um pouco, mas só que ele não vai dar um artigo bom. Tem que fazer um sol de uns dois dias mais ou menos? Não, um dia tá bom. Um dia de sol bom? Pode arrancar. Pode arrancar. Pode. Mas ele tá... Se a chuvará não é que você faz, né? E ele deu baixo, hein? Olha aí. Olha aí. O que que é baixo? Esse é um pé só. Aí, ó. Tá vendo? Ele tá brotando. Carioquinha. Tá vendo? Vai perder muito, ó. Aí. Tá brotando. Aí, ó esse aqui, ó. Tá dando até um pezinho já. Já virou um pé de feijão. É. Agora você vê se a chuva pode um mês, ninguém sabe, né? Se você arrancar ele, é pior. Brota tudo? É pior. Essa foi aqui, ó. Você montou, ela esquenta. Ah, tá. Aí que ele brota. É complicado isso aqui. Só brota, tá meio que encostado no chão. Esse que tá no arte aqui não brota não, ó. Aham. Que pinga, né? A chuva bate nele, mas... Ele encosta na terra. Na hora que encosta, ele acha o nutriente. É, ele já mora. Uma jeito de brotar. Ele não encostando no chão, ele não tem nada, mas encostou no chão. E nem fazer a leira e deixar amontoado aqui também não dá certo. Aí, ó. Ah. Lento. Tá tudo brotando aqui. Choveu muito esses dias, então. Tá chovendo desde sexta-feira passada, né? Sábado, sábado, sexta, domingo. Era mais ou menos o prazo que tava pra poder se ter coído. Era na semana passada. Ali não. Nós corriu na semana passada ali, ó. Tá tampado lá. Mas... Como é que você vai mexer com isso lá agora? Vamos dar uma volta pra nós voltar, que nós vai molhar, hein? Será? Pra chover agora mesmo. Brinca não. Olha lá, ó. Só vai molhar. Aí, esse feijão aqui não perde, porque isso tá verde, né? Uhum. Isso aí não perde. Isso aí não perde. É isso aqui, ó. Não fazer sol não vai perder esse feijão todo, né? Ué, brabo, hein? É brabo. Trabalho que dá pra plantar, capinar. Trabalho perdido, né? Ah, mas... Você vai reclamar pra quem, né? Vontade de Deus, né? É. Mas tem um prazo que dava pra ter apanhado ele antes dele acabar de secar? Não. Ou não? Tem um prazo certo, né? Teve um prazo de dois dias. Nós trabalhamos ali, ó. Correndo aquele de baixo. Esse aqui tava meio verde. Porque se fala que se põe ele mais verdinho, às vezes é bom pra cozinhar, né? Mas aí tem que consumir logo. Mas aí tá o negócio, né? Tinha que ter de sol, né? Ah, tinha que ter de sol. Esse aqui é quiabo? Quiabo. O quiabo vocês tem pra venda também ou só pra... Não sei, prende só pro gasto mesmo. Ali que é o corvo que o senhor pescava quando era criança? Ah, mas ainda tá longe. Tem uma reserva ainda, né? Parece que tem uma água ali embaixo. Aqui? É? É a represa que vai lá pra cima. Tem uma represinha. Tem outra aqui, ó. Aí aqui nós arrancamos o feijão, ó. Mas deu o que fazer pra secar ele, hein? Mas esparramos mesmo ele três vezes, tampemos. Depois choveu até agora sem parar. Ele tá seco. Isso aí não brota, não. Você tem uma plantação de mandioca? Essa aí nós plantamos pro gasto. Só pro gasto também? Só. Mas é bastante mandioca, hein? É, mas isso aí... A mandioca pode ficar muito tempo na terra? Que ela não estraga? Ela pode ficar um ano, dois anos, mas só que ela não cozinha, né? Ah... Tem que arrancar nova. Tá tudo cheio de água, hein? Esse aqui é o quê? Feijão? Feijão, é. Tampado aí, ó. Tampado aí debaixo. Mas esse aqui tá sequinho. Esse não tem problema de brotar. Vocês usaram aquela lona lá do... É. Que é plástico da estufa? Da estufa. Esse tá sequinho aí debaixo. É, que dá pra... Vocês tem bastante espaço pra plantar aqui, né? Ixi, tem muito. Quase não compra nada no varejão. Dá pra comer? É. Nada. Não compra nada, não. Ah, chuva. Não vai molhar. Tu falou mesmo, hein? É. A lona vai voltar lá pra dentro. A lona vai... Engripar, né? Vai engripar. Ai, o esquial. O esquialzinho tá bonito. É. Isso aqui dá muito mato, né? Dentro da seca é bom. Não tem mato. Mas nessa época, né? O mato ataca muito. Isso é porque o mato vem com força. Ixi, chuva demais, né? Aqui dá tudo café, olha. Giada matou tudo. Foi forte a giada aqui pra vocês, então? Aqui foi forte. Pra todo lado, né? Foi só que não. E o senhor já teve prejuízo aqui com chuva de granizo? Esse ano não caiu nenhuma vez. Não? Esse ano, não. Esse ano, não. O ano passado caiu também, mas não deu pro juízo, não. Não. Esse ano não... Não veio, não. Veio só a giada. A giada veio. As bananas é pra venda também? Não, isso aqui não é só pra comer. É. Esse aqui já pode plantar, né? Esse aqui, todas elas já pegou? Já saí. Eu plantei de semente no bolainho. Tem algum segredo? Tem segredo? É. Não, tem nada. Bota a sementinha. É, desde o tempo do meu pai nós fazia isso. Nós plantávamos. E que raça que é esse café aqui? Catuaí. Catuaí? Catuaí. Vocês conseguem coer aqui na terra do senhor? Mais ou menos quanto de café? Ah, eu coi pouco esse ano, porque... Esse ano passado deu... Acho que dez sacos limpos. É pouco, porque não dá nem mil pé, né? Agora a giada matou. Esse ano não tem nada pra coer. Agora vou replantar esse pé que a giada matou. Aí já... Mas tá quase bom já de replantar também, né? Aí esse pé aqui da beirada já tá maior, ó. Tomou mais sol, será? Eu não sei porque, senhor. Esse aqui já pode plantar, né? Tá bonitinho mesmo, né? Tá. Esse tá com quantos dias? Ah, eu plantei eles em junho. Junho é a época de você fazer o semieiro de muda. O que que o senhor põe nessa terra aí, nesse substrato dele aí? Eu põe adubo e terra só. Adubo de plantio? É. Enche o saquinho de terra, põe aí. Depois você põe o café de moio, dentro de uma caixinha, com areia. Aí ele nasce tudo. Aí você vê, quando ele estiver estourando o grão, o brotinho, você põe aqui. Olha lá, sobrou uma caixa. Hum. Isso aí não serve pra nada. Aquilo ali perdeu. Perdeu. Aí eu tirei muito pra fazer. Aí sobrou. Porque a gente sempre faz demais, né? Faz mais do que precisa, né? Faz mais do que precisa, né? Faz mais do que precisa, né? Aí o café, a geada matou ele, mas tá um café bonito. Aí. Mas o senhor deu sorte que ainda conseguiu podar ele, né? Podar. O que que o senhor fez? Podou no dia seguinte? Não. Passou uns 15, 20 dias eu podei. Cortei de serrotinho. Hum. É, agora vou replantar no meio, esse pedacinho que morreu. Teve uns que morreu mesmo, não teve jeito, né? Não teve jeito. No pré, a geada é... É brabo. É brabo. Aí. Serrei tudo com serrotinho. Já brotou. Até que o bichinho tinha valente, né? E quando sai assim, três, quatro pendão, o senhor deixa normal? Deixo. Três bruto. Três bruto. Agora eu vou tornar a desbrotar. Tem um morro danado pra subir. Vai devagarzinho. Liga o... Liga o... Liga o quatro por quatro. Olha. Quatro por quatro, hein? Deu uma chuva que nós moia. É. É. E agora, o senhor vai em casa almoçar? Não. Então... Eu trouxe o almoço. Você é almoço aqui mesmo? É. Almoço aqui. Agora eu vou embora daqui só de tarde. Só cinco horas da tarde? Só. Então... De nada. De nada. Obrigado a você também. O senhor continue esse homem sacudido que o senhor é. Tá bom, hein? E... Uma outra hora aí, um dia de sol, azeio. Nós vem pra cozinhar mais um pouco. Tem. Pode vir das ordens, hein? É, né? Pode vir. Eu... Eu gostei de ver um dia o senhor. O senhor estava... Quando o senhor estava plantando feijão, capinando feijão. Não sei. Uma época lá pra trás. Não sei se o senhor estava... Eu estava capinando café, né? Eu estava capinando café, né? É. Capinando café. Aquele lá morreu? Não. Aquelas árvores protegeu muito, né? Ah. Morreu uns três, quatro pezinhos só. Uhum. Olha o... Companheirinho do senhor ali. Ah, isso aí vem direto aí. É o rebita-rabo. Como é que o senhor chama esse? Mas fala até... Galo do campo. Galo do campo? É. Uns falam até, outros falam galo do campo. Esse é mansinho. Eu já vi gente que chama ele de rebita-rabo. É. Cada um fala um nome. Olha lá o rabinho rebitado. É. Cada um fala uma coisa, né? É, né? Esse é mansinho. Ela é mansinha. Ainda põe comida pra eles. O senhor que põe uma fruta pra eles aí? É. Põe banana. Eles comem de tudo. Eles comem de tudo caá. É. Eu aos apuma balan carrier. Sabe Никão? Eu não vou lavar elas aqui de terra. Não, com certeza. Boa! Boa! Que gostosa! Fresquinho! Hoje não tem sol, né? Hoje é um dia bom. Se eu sair de casa tem uma verdura para comer, eu estou voltando com verdura para a semana. Tchau!